Com um olhar assustado e toda encolhida, a raposa só observa a movimentação fora da gaiola. O animal foi capturado pelo corpo de bombeiros de três corações. Ela apareceu no quintal dessa casa e assustou o morador. O rapaz pediu pra mim botar água na caixa. E eu fui pegar a escada ali pra colocar. Quando eu fui pegar a escada que eu cheguei, quase perto dela, aí que eu vi que ela assustei, que bicho que esse, né? O rapaz também não soube falar. Eu falei, eu não sei se é fio de onça, o que que é. Nesta foto, dá pra ver a raposa com medo, encolhida no corredor. Era por volta de nove horas da manhã. Como faz todos os dias, seu José seguiu até os fundos aqui da casa para pegar a escada e encher o tanque de água. Distraído porque estava conversando com um amigo, ele só percebeu que a raposa estava aqui, bem ali no fundo, atrás daquela telha, quando chegou bem perto do animal. Enquanto o aguardava a chegada dos bombeiros, José tentou alimentar a raposa. Joguei pão, cenoura pra ela, mas nada disso, ela comeu. O resgate do animal foi rápido. Em dez minutos, a raposa já estava na jaula dos bombeiros. Ela estava entre o comércio e o muro, e nesse espaço que não tinha saída, ela estava coada lá. No momento da captura, ela não esboçou nenhuma agressividade. E aí a gente conseguiu fazer a captura sem problema nenhum. Segundo o sargento, o animal silvestre pode ser um filhote. Qual o tamanho dela, mais ou menos? Em torno de 40, 50 centímetros. A raposa foi levada pela polícia ambiental e deve passar por uma avaliação. Os bombeiros estranharam o comportamento dócil dela. É bastante calma. Por ser um animal silvestre, ela estava muito calma. O pessoal do meio ambiente, agora após resgatá-la, vão continuar com os procedimentos, passá-la por uma análise com o profissional da área, para poder ver a real situação da integridade da saúde dela. A aparição do animal selvagem na área urbana não é muito comum. O crescimento da população e das construções podem ter colaborado para a visita da raposa. As construções vão se expandindo, a área de reserva vão ficando cada vez menores, né? O que faz essa migração de animais silvestres para a área urbana. Para José, a visitante vai deixar saudades. Na hora que ele falou assim, é uma raposa. A raposa mesmo, né? Ele falou, é uma raposa. Foi gente, eu nunca tinha visto isso, muito bonita. Queria ficar com ela, mas não pode, né?